Durante a noite desta, sexta-feira, um acidente envolvendo um Onyx e um HB-20 foi registrado no centro de Pato Branco. Foi entre as ruas Guarani e Itabira. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas, felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. A polícia militar também esteve no local e registrou a ocorrência. Danos em ambos os veículos.